Vamos falar de beleza agora? Cientificamente, a acupuntura já provou que funciona, né? Trata mais de 40 tipos de problema. Mas a novidade agora é que a acupuntura pode ser utilizada para fins estéticos. Principalmente para atenuar rugas, linhas de expressão. E eu convidei a expert no assunto, acupunturista e estética, Daniele Alberti. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer te receber. Prazer te receber. É uma novidade, né? Porque quando a gente fala em estética, o que a gente pensa? Em cirurgia plástica e em botox. Aí você me disse, e eu pesquisei também a respeito disso, que a acupuntura estética faz o efeito, faz a vez do botox, só que sem a toxina, né? É um tratamento natural. Na verdade, ele estimula o colágeno da pele naturalmente. Que você vai perdendo conforme os anos, né? Tudo por conta da agulha. Tudo por conta da agulha. E aí você também usa eletroestimadores também, pra ajudar, né? A agulhinha, ela vai, ela chega no músculo? A agulha da acupuntura? Não, ela é bem superficial, na derme mesmo. Entendi. E assim, um diferencial de você fazer a acupuntura, é você não ter o medo de perder a expressão da pele, né? Que quando você vai fazendo muito botox, você vai perdendo a expressão, né? Olha, é verdade. Porque o botox, ele, não é que ele paralisa não, tá gente? Ele relaxa a musculatura. Então você não tem força pra movimentar a sobrancelha. Exatamente. Né? E a acupuntura? E a acupuntura não. Por quê? Porque ela trabalha o colágeno da pele. Ela vai fazer voltar gradativamente aquilo que você tá perdendo com o tempo. Que é natural da idade, né? Entendi. Mas isso gera um equilíbrio também, né? No nosso organismo. Então as agulhas servem pra isso. Mas vamos comparar agora alguns procedimentos. Por exemplo, a cirurgia plástica tem um custo alto, a gente sabe disso. A pessoa faz uma única vez, né? Depois, uns 20 anos depois, ela pode refazer. E ela fica lá, pelo menos um tempo, uns dois, três meses, se recuperando. Agora, a aplicação de Botox, você faz num único dia. E você tem esse resultado da aplicação durante seis meses. Depois você volta a aplicar. Qual seria a vantagem de fazer a acupuntura estética pra dar esse lift no rosto? Então, Lu, é assim. Na verdade, a acupuntura estética, você trabalha em até dez sessões. Com isso, você vai espaçando. Por quê? O colágeno da pele, ele vai se renovando a cada vez. E daí a tua pele vai se regenerando, né? Por dentro. Então, ele trabalha de dentro pra fora. Entendi. Então, é muito bom. É fantástico. É natural o negócio. É natural, Lu. Não tem explicação. Eu sou, assim, apaixonada. Fiz o curso de estética em acupuntura. Então, o resultado é muito bom. Inclusive, a Daniele trouxe duas fotos. Sim, sim. Pra gente ver o resultado de mulheres que fizeram a aplicação da agulha de acupuntura com fins estéticos e deu um lift incrível, né? Sim. Tem foto aí, produção? Vamos mostrar? Inclusive, essa que a gente vai ver agora, já tá aqui no plasma. Isso. Qual que é a idade dessa moça, mais ou menos? Ela tem 47 anos, né? Você vê que ela tem a bochecha ali bem caidinha, que se chama as rugas de... Bigode chinês. Bigode chinês, isso mesmo. A da esquerda, ela antes e da direita depois. Isso. Na verdade, ela tá... Assim, eu tirei antes e com o procedimento, Lu. Você tá vendo que a pele fica um pouquinho avermelhada, mas é por conta de um outro procedimento que eu alio a acupuntura pra dar um resultado mais eficaz ainda. Entendi. Nesse caso aqui, dessa paciente, a gente percebe o bigode chinês dela, que praticamente eliminou. Sim. Elevou bem, né? A musculatura. E essa parte do ladinho do queixo, embaixo, aqui, né? Sim. Aqui, né? Vocês conseguem ver? Aqui nela, assim, ó. Né? Também tava com um pouquinho de flacidez ali, então a acupuntura estética também resolveu. Sim, Lu. Sim. E o que que é esse outro equipamento que você fez que acelera o processo de lifting? Isso. Então, na verdade, o que acontece, Lu? Isso aqui se chama derma roller, né? Deixa eu ver. Isso aqui, ele é um rolinho com 540 microagulhas, tá? Tem agulhinhas? Tem agulhinhas. Inclusive, essa aqui é um pouco maior. Então, ela pode variar de tamanho, indo até 3 milímetros, podendo ser usado na sua pele, tá? Não mais que isso. Entendi. E o que que ela faz? Ela estimula ainda mais, ela abre 10 mil vezes mais a sua pele pra entrada do produto. Que produto? Aí é o produto que você vai utilizar durante o procedimento da estética, né? Então, então, faça a aplicação de agulha. Faça a aplicação de agulha. Depois passa esse rolinho. Depois passa esse rolinho, que é onde você vê lá que a pele dela tá um pouquinho vermelha, mas é uma coisa que dali uma hora, todo esse vermelhidão sai, tá? Ele não fica, não tem perigo de ter mancha na pele, não há perigo de causa, assim, de dano nenhum na sua pele. E daí esse rolinho vai facilitar a aplicação do creme que firma mais a pele. Isso, que firma mais a pele. Imagina isso aqui, o produto que você passa na sua pele entrar 10 mil vezes mais pra dentro. Quanto? 10 mil vezes. Nossa, gente, arrasou. É fantástico, é fantástico. E eu não posso comprar um desse pra passar no meu rosto? Você até pode, mas desde que seja com orientação de um profissional, né, Lula? Não faça isso, não, gente, por favor, tá? Tô só brincando aqui. Isso aqui tem que ser, porque isso aqui é agulha, imagina, você vai furar a tua pele inteira, tem que ser alguém manuseando por você. Sim, sim, sim. Né? Isso mesmo, Lula. Ai, meu Deus, olha eu derrubando tudo. Ô, Daniele, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas sessões são necessárias pra ficar desse jeito? A gente tem até outra foto, coloca outra foto aí. Lula, na verdade, a foto anterior, a Kátia tava na segunda sessão. Na primeira sessão, você já percebe a tonicidade da sua pele muito diferente do que ela é. É mesmo? Muito, muito diferente. A outra foto que a gente tem é de uma mulher mais madura. Sim. Que idade que ela tem? Essa senhora, ela tem 67 anos, esse aí foi um caso muito bacana falar, porque ela foi atrás de um cirurgião pra fazer uma cirurgia plástica no rosto, né? E ela não pôde, por quê? Porque ela tinha diabetes. E ela não conseguiu abaixar o índice glicêmico dela, e ela resolveu optar pela acupuntura estética. E depois de seis sessões, esse daí foi o resultado dela, seis sessões, porque ela não é daqui do Brasil, ela é da Bolívia, e ela veio, eu conheci... Só pra tratar. É, na verdade, ela acabou me conhecendo, eu falei sobre o procedimento e tal, e ela resolveu fazer. As agulhas lá, espetadas, isso aí não dói não, Danieli? Lu, olha, isso aí vai variar, depende de cada pessoa. É dessa grossura aí a agulha? É isso mesmo? É, na verdade, assim, é só o cabinho dela que tá ali pra fora, né, Lu? Tem, tem, tem. Abre aí, vamos ver uma agulha. Bom, aqui é uma agulha, né, novinha, né, todas as agulhas são assim. Então, são dez sessões que a pessoa faz pra começar a ter o efeito lift. Não, não, na verdade, assim, dentro, a gente pede dez sessões, mas dentro dessa sessão, você já vai ver o resultado. É mesmo? É, no mínimo dez. No mínimo dez sessões. É. E depois mantém? Uma vez por semana, depois a gente vai se passando isso a cada um mês, depois a cada dois meses, até três meses, uma vez em cada três meses. Financeiramente falando, o que que sai mais em conta? Cirurgia plástica, aplicação de toxina butolínica ou acupuntura estética? Lu, tudo vai depender do bolso, né? Com certeza a acupuntura estética é mais barata. É mais barata. E é um negócio natural, né, Lu? Você tá promovendo um equilíbrio na sua pele, voltar, regenerar a sua pele, né? Tirar de dentro o que tá faltando, que é o colágeno. Você não tem mais estímulo nenhum na sua pele. Entendi. Então é isso que a acupuntura faz. Entendi. Deixa eu ver o tamanho da agulha. Ah, Lu, é bem pititica. Vem pititiu-tiu. Ai, gente, é muito pequenininha. Olha o tamanho. Deixa eu fazer até assim pra você... Não, é melhor colocar aqui perto, ó. Dá pra ver? Olha o tamanho dessa agulha. É muito fininha, né, Lu? Nessa parte de baixo que não, gente. É isso aqui de ciminha aqui, ó. É quase transparente. Incrível. Ô, Dani, vamos combinar de um dia você voltar e fazer umas aplicações aqui? Vamos, Lu, vamos. E a gente compara o antes e depois das pessoas ao vivo. Tá bom? E vale acentuá-lo que a acupuntura estética, ela também trabalha gordura localizada, tá? Gordura localizada, celulite, estria e queloides. E queloides também. Ah, e eu fiquei sabendo também, ó, que esse rolinho aqui na careca... Ah, calvície. Calvície também. Na calvície ajuda a crescer cabelo, né? Nossa, demais. Parabéns. Eu já tinha ouvido falar a respeito e quando você me disse que trabalhava com isso, eu não hesitei te trazer no programa porque eu acho que a informação, né, quanto mais coisas a gente conhece a respeito, né, quanto mais informação a gente tem, mais fácil é pra gente escolher aquilo que a gente... Os métodos. Os métodos, não é verdade? Aí você busca aquilo que te agrada mais. Aquilo que te agrada mais, é isso aí. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre, tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.